Tem gente aqui comigo porque eu vou falar de estelionatários que davam golpe e depois ameaçavam com arma na cabeça das vítimas. Quem tá aqui comigo é o meu amigo Wagner Rodrigues, comandante da Romu, que vai dar mais detalhes sobre esses crimes e como eles conseguiram chegar nesses bandidos. Boa tarde, irmão. Boa tarde, Branquinho. Como é que você tá, meu irmão? Tudo tranquilo? Firme, forte, bonito e mentiroso. Tá certo. Como é que foi, chefe? Por aqui nós recebemos uma denúncia de ameaça mediante arma de fogo. Deslocamos ali pro setor São Judas, na região de Chácaras, bem próxima à rodovia mesmo, 500 metros da rodovia. Chegando lá, nós constatamos que se tratava de outros crimes envolvidos, né? Além da ameaça, também o crime de estelionato. Uns senhores ali, na verdade dois senhores, venderam algumas chácaras ali, um prejuízo estimado em mais de meio milhão de reais. Essas pessoas compravam chácaras ali em torno de 200, 220, 250 mil e eram vendidos pra outras. Então várias pessoas iam adquirir o mesmo imóvel. Ah, então esses estelionatários, eles pegavam ali um imóvel, pegavam uma procuração, muitas vezes falsa procuração, e aí vendiam uma mesma chácara pra várias pessoas, é isso? Sim, Branquinho, na verdade, a pessoa que tava vendendo, ela tem uma chácara do lado, ela mora lá na região. Então ele resolveu aí dividir, né, compartimentar esse terreno dele, vender chácara, só que vendeu pra várias pessoas diferentes, o mesmo terreno. Foi no cartório, registrou o contrato de compra e venda, tudo certinho, recebeu esses valores, mas depois continuou vendendo essas chácaras, então o mesmo imóvel, o mesmo terreno, tem dois, três donos. Mas aí, quando alguém tomava o golpe, ia lá reclamar, o que que eles faziam? Pois é, nós fomos chamados justamente por conta disso, né, a Romul aqui, a Guaça Metropolitana, através da Romul, chegou ao local devido a essa denúncia de ameaça mediante arma de fogo. Chegamos ali, foi apreendido no local uma espingada calibre 12, duas pessoas presas, Branquinho, inclusive uma delas com a vasta ficha criminal, vários crimes aí já constando na sua ficha, e ficaram à disposição da justiça, né, nós acreditamos que talvez possa aparecer mais vítimas agora com a audiência da TV Record Goiás, mostrando esse caso, que tenham caído nesse mesmo golpe. Eles eram brabos com as vítimas, mas quando vocês chegaram lá, eles ficaram também? Não, chegamos ao local lá, eles se reservaram o direito de ficar em silêncio, cooperaram com as nossas equipes, entregaram o armamento, e foram conduzidos à central de flagrantes aí, e irão responder por três crimes, ameaça, posse legal de arma de fogo, e o crime de estelionado, que inclusive aí são reincidentes. E vão responder agora na justiça. E vão responder agora na justiça.